Agora é hora de agradecer a Iris Tavares, que me veste lindamente neste programa, com peças sempre exclusivas, eu tô despesato. Olha, a Iris Tavares também é uma loja diferente, porque além de atender homens e mulheres, tem o It Café. Esse ambiente aí, ó, que é uma delícia em tudo. Aproveite, visite a loja, faça suas compras e tome um delicioso café, comendo umas saladinhas saborosas e vários sanduíches. Olha, a Iris é 10, viu? Também beijo grande pra toda a equipe da Gold Skill no Acre e no Brasil, viu? Mulheres realmente vencedoras e essa marca é demais. E eu mando um beijo especial pra Silvani Gadelha, que sempre traz uma Gold exclusiva aqui pro Amazonas S.A. pra eu mostrar pra você. Sempre tem uma Gold e a sua cara e eu amo essas peças da Gold Skill. Beijo, Silvani. Beijo também pro Salão Essenza, pra toda a equipe, viu, gente? A equipe tá reforçada, aí mais dois cabeleireiros pra ajudar a Jéssica, uma turma nota 10. O Salão, que sofreu aí uma repaginação, tá ainda mais bonito. A Jéssica merece muito sucesso e aí nas próximas semanas a gente vai mostrar pra você como o Essenza ainda tá mais gostoso, mais agradável pras suas clientes. A Jéssica é aí uma grande vencedora. Beijo grande pra toda a equipe. E olha, no próximo bloco tem mais Amazonas S.A. pra você. Fica ligado com a gente que este programa é feito com muito carinho pra todas as idades. Homens e mulheres de negócios, estudantes e até as crianças. Então, fica de olho.